Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. Afinal de contas, qual é a sombra da sua personalidade? Espera aí que eu já vou falar sobre esse assunto hoje. Esse é um assunto que eu adoro falar. Afinal de contas, foi o tema do meu primeiro livro Por que fazemos o mal? Transformando a sombra da personalidade. Tive muito orgulho, tenho muito orgulho desse livro. Ele é muito didático, ele é muito gostoso de ler e ajuda a gente numa questão super difícil que é a sombra da personalidade. Afinal de contas, o que é a sombra? A sombra é um conceito psicológico que foi trazido por Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, já falecido, que criou a psicologia analítica. E ele falava que na nossa personalidade existe um lado aparente, que é a nossa persona, que é aquilo que a gente mostra para os outros, e o nosso lado sombrio, que a gente consegue ver historicamente projetado nas figuras de terror, do demônio, de figuras fantasmagóricas, aquele nosso lado obscuro, o dark side do filme Star Wars. Então, essa parte que todo mundo tem dentro da gente é algo muito delicado de se abordar, porque ninguém gosta de falar do seu lado podre. Então, vou falar sobre as cinco características da sombra da personalidade. A primeira característica é aquilo que você reprime, ou seja, aquilo que você não quer ver dentro de você. Aquela parte que você vivenciou, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você pensou, alguma coisa que você sentiu, e você fala assim, eu não senti aquilo, aquilo que você está negando. E aí você vai reprimindo aquilo, reprimindo aquele sentimento, e aquilo vai se tornando parte da sua sombra, que hora ou outra vem à toa. A sua sombra também é aquilo que você condena veementemente na outra pessoa, a hipocrisia que o outro tem, e que você tem também. Aquilo que a gente condena nas outras pessoas, que mexe com a gente, provavelmente tem a ver com aquilo que a gente reprime, aquilo que é sombrio. Porque uma coisa que me incomoda simplesmente, fala assim, ah, sei lá, aquilo é giló. Eu não gosto de giló, mas eu não condeno quem come giló. Agora, se eu condeno, se eu acho que aquilo é horrível, se aquilo é uma pouca vergonha, ou é um imoralismo, provavelmente aquilo mexe com instintos que eu tenho dentro de mim, mas que eu não gosto de admitir que eu tenho. A sombra também é aquela parte rejeitada da minha personalidade. Então, se eu sou conhecido por ser uma pessoa racional, dura, fria, o meu lado que eu rejeito é um lado doce, terno, vulnerável. Se eu, de outro lado, também acho que eu sou uma pessoa super emocional, impulsiva, que fala o que vem na cabeça, a parte que eu rejeito é aquilo que é racional, porque eu acho que ser racional é ser muito chato. Então, tudo aquilo que eu rejeito na minha personalidade faz parte de mim, é o meu lado sombrio, que pode vir à toa, me transformar em uma pessoa mais completa, se eu deixar. A sombra da personalidade também é o segredo. Aquilo que você não conta para ninguém, e que você não conta nem para a sua consciência que você viveu. Você sabe disso, eu sei que você sabe, mas você deixa aquilo na sua caixa preta, fechada, sem nunca revelar. Isso é parte da sua sombra também. E os traumas, de modo geral, também fazem parte da nossa sombra. Aquilo que a gente vivenciou, que foi doloroso, que foi difícil, e que a gente não consegue, não gosta de trazer à tona. Isso também é parte do nosso aspecto sombrio. Bom, agora que você entendeu um pouco sobre a sombra, o que você faz com isso? A primeira coisa é você ter consciência da sua sombra. Porque a sombra tem uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente. São aqueles hábitos, aquelas coisas que você se pega fazendo, e você nem se dá conta de modo geral. Por exemplo, as mentiras que você conta. Sim, eu sei que você é mentiroso. Eu sei que você é mentirosa. Eu também sou. Todo mundo é. A mentira é aquilo que a gente conta para preservar a nossa imagem idealizada. Só que você realmente acha que não conta mentira, nem contou a história do Papai Noel para os seus filhos, ou se você exagera, conta uma história de pescador para os seus amigos sobre um feito que nem foi exatamente aquilo, se você posta fotos nas redes sociais, onde você no minuto anterior estava quebrando o pau, e no minuto seguinte você estava beijando a pessoa, você mente. Então, trazer a consciência, saber que você tem uma imagem idealizada e uma imagem real, faz com que você seja muito mais íntegro, inteiro, traga a sombra à tona. A segunda coisa é você tentar se perguntar quais são as vantagens que você tem reprimindo aquilo, ou fingindo que aquilo não está. Então, uma pessoa que se acha super boa e reprime o egoísmo dela, mas no fundo o egoísmo dela está agindo por formas escusas. Como ela acha que ela deu tudo de si, ela sem perceber acaba cobrando tudo dos outros. Então, essa sombra do egoísmo misturado com a bondade aparente, traz uma vantagem. Ela se faz acreditar ser uma pessoa boa, quando na verdade ela está arrancando tudo dos outros de uma maneira super egoísta. Ou seja, qual é a vantagem que você leva reprimindo ou escondendo esse seu lado sombrio? Outra coisa importante é o que você está renunciando, ou seja, o que você está deixando de viver por conta dessa sombra, de reprimir, de guardar essa sombra. Porque, por exemplo, uma pessoa que se acha super racional e fria, ela está perdendo uma dimensão super importante da vida dela, que é a consciência emocional e a afetuosidade que faz com que ela se aba para os outros. Por que será que ela está renunciando? Será que é porque, no fundo, ela tem medo de se machucar? Ou porque ela tem medo de machucar as outras pessoas? O que está por trás, efetivamente, do medo de sofrer de novo? Será que eu não posso sofrer? Eu não posso amar? Eu não posso sentir coisas difíceis? Então, eu tenho que ficar num mundo cor-de-rosa, reprimindo certos impulsos afetivos, amorosos meus? Esse é um tipo de sombra. Então, o que você está renunciando? E como você pode se conciliar com a sua sombra? Como que você pode olhar, de repente, para aquele seu lado mais obscuro e fazer as pazes com ele? Trazer aquilo à tona? Conversar? E quando eu digo conversar, é conversar mesmo. Coloca no papel. Escreve. Se coloca no lugar da sua sombra. Fala quais as coisas que você tem para falar daquele seu aspecto sombrio. Se você é uma pessoa que se mostra muito boazinha, como seria você falar algumas coisas nesse seu diálogo interior, sendo uma pessoa egoísta? Brinca com essas duas dimensões. Porque só assim você vai conseguir integrar a sua consciência de uma forma global. Eu deixei o link para você comprar, se você quiser, você não precisa. Esse assunto é muito extenso. O e-book do meu primeiro livro. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar o Porquê Fazemos o Mal. Ele não tem mais fisicamente, mas em e-book ele tem também. Eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Compartilhe com as pessoas nas redes sociais. Marque as pessoas queridas que você quer que entendam mais sobre isso. Deixe comentários aqui sobre esse tema. Faça outras perguntas. Sugira novos temas sobre psicologia que você queira que eu fale também. E me siga nas redes sociais. Se inscreva aqui também no canal para você poder ser notificado dos próximos vídeos. e eu estou no Snapchat, enfim. Tem muita coisa boa acontecendo. A gente vai produzindo na medida que for possível. Se você quiser entender um pouco mais sobre psicologia, amentehumana.com.br amentehumana.com.br Até o próximo vídeo.